Vai, 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 vai RD, manda pra ela Chegou minha encomenda A desce do ouve, diviste do curto, mostrando a calcinha de E aí, dizem quando eu vim, trouxe uma filha na pão Fingindo pra santa na pôneia, uma lá que é uma roda E vem, ela gosta muito que ela só não brota Já vem, ela vem de longe, ela vai dar choca O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota Só desfacanagem, ela me toca Só desfacanagem, vem, ela gosta muito que ela só não brota Já vem, ela vem de longe, ela vai dar choca Vai, 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 vai RD, manda pra ela Chegou minha encomenda A desce do ouve, diviste do curto, mostrando a calcinha de E aí, dizem quando eu vim, trouxe uma filha na pão Fingindo pra santa na pôneia, uma lá que é uma roda E vem, ela gosta muito que ela só não brota Já vem, ela vem de longe, ela vai dar choca O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota Só desfacanagem, ela me toca Já vem, ela gosta muito que ela só não brota Já vem, ela vem de longe, ela vai dar choca Vai, ela vem de longe, ela vai dar choca E aí, dizem quando eu vim, trouxe uma filha na pão